Música Bem galera, como prometido, estamos aqui para gravar o resultado do sorteio de 3 anos do canal Páginas de Que Gosta. Como eu disse, todos aqueles livros mostrados lá naquele vídeo, nesse vídeo aqui, todos vão para um ganhador só. Então vamos lá sortear essa pessoa. No total, como eu estava mostrando aqui, foram 73 inscritos. Então o nosso sorteio vai ser do número 2 ao número 74, porque lá na listinha o número 1 nós temos aqui os títulos. Então do número 2 ao número 74. Vamos lá. Sortear agora. E o número sorteado foi o 19, que é... Miquele Moreira. Miquele, eu estarei enviando um e-mail para você, confirmando o resultado desse sorteio. Você tem até 72 horas, 3 dias, né? A gente tolera aí um pouquinho para você me responder, me dando o seu endereço para eu poder te enviar esses livros, tá bom? Mas vamos verificar aqui se Miquele está inscrita no canal, não é mesmo? Afinal, o sorteio é para inscritos. Miquele Moreira. Espero que você tenha informado o nome corretinho. E olha só, Miquele está inscrita no canal. Só abri aqui o canal dela, o perfil dela. Inscrições de Miquele Moreira. Muitos canais, Miquele. Vamos lá, vamos lá. E olha aqui. Ela me assiste. Que legal. Muito obrigado, Miquele, por participar. Muito obrigado a todos que participaram desse sorteio. Espero poder continuar esse canal por mais um ano, por mais alguns anos. E estar informando as pessoas do quão importante é a leitura. Muito obrigado e um abraço para todos.